Aí galera, desculpa o som aí, vou mostrar pra vocês aqui um tratorzão 1.016 válvula Sandero, olha aí, puxando a lancha, isso é pra poder subir só uma ladeira que tem aqui Vou mostrar pra vocês, subi agora pouco Que o carro fica patinando Olha o rastro dele aqui por onde ele passou Olha aí, parece que passou um trator de esteira aqui Vou mostrar pra vocês aqui, ia filmar a subida, mas não deu tempo Olha aí, bem inclinada, pra poder dar acesso ao rio Olha aí, só sobe na corrente, senão não sobe, fica patinando Então quem quiser transformar o Sandero num D8 É só colocar as correntes Valeu pessoal, não esquece de dar aquele like aí Um forte abraço